Hoje ela cabeleleira, gente, ó, me maquiou já, já fez meu cabelo, agora eu tô fazendo do tio, penteando. Gente, ele não tem quase cabelo, ó, pra cá, tá careca. Tá parecendo o meu avô, gente, só tem... Aqui em cima tem cabelo. E para de pegar o celular, né, gente? Você tiver um tio em vicílio, aí diga, titio, não pega o celular, é muito mal, faz mal ficar muito em celular, titio. Você nem come, titio. Aí você diz assim, viu? Então, tá o seu titio que tem aí, certo? E sua titia, se for também viciada, diga a sua titia, titiar, não pode titiar muito, faz mal pra saúde, tá bom? Porque ela gosta disso, gente, que dê atenção. Toda criança gosta, né? Todo mundo, até os adultos. Aqui, como eu já estou, tá vendo? Ela já me maquiou toda, olha que lindeza. Ela adora isso. E aí, agora, ó, ela quer atenção do titio dela. Agora eu vou, gente, pinchar um pouquinho da sobrancelha. Tá muito feiona, né? Tá precisando. Agora, ela disse que está no salão fazendo a sobrancelha do tio. Agora, vai ter o cabelo da minha tia, gente. Pra ela começar, esse cabelo precisa de três pentes, um, querido, pom-pom. E agora, vamos soltar e fazer a franja. Para colocar a franja pra trás, eu vou assim, ó, e começando aqui, fazendo bem assim. Tá vendo, gente? Como eu sei, sou uma cabeleireira mesmo. Essa, né, gente? Tudo pede, né? Exatamente, minha tia deixa quando eu digo. Por favor, titia, ela faz tudo. Mas primeiro, vou mostrar uma surpresa pra você, que tá ali bem no banco. Já peguei a surpresa. E tia, 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 você diz um, dois e já. Um, dois e já. Nossa, isso é muito importante. O álcool em gel da Hello Kitty. Isso é muito importante hoje em dia. Muito bem. Parabéns. Yes! Perfeita, perfeita